Bota aí, venda da Adeso, reação imediata dos servidores e do povo, agora. Vários representantes de sindicatos, trabalhadores, se uniram. Uma comissão anti-venda da Adeso, e o ponto de encontro foi no sindicato dos bancários. A gente tá aqui, nesse movimento aqui, um movimento que vai ser crescente aqui contra a privatização da Adeso, porque a gente entende que a privatização não é a melhor solução que o governo pode dar. Pelo contrário, 34 países aí já estão reestatizando a água, por quê? Porque não deu certo. Nós não acreditamos que o governador tomará uma posição tão indesejável e tão impactante negativamente para o povo sergipano. A privatização da Adeso é algo que não cabe para o nosso Estado. A população sergipana, que hoje tem acesso a água potável de qualidade fornecida pela Adeso, precisa se envolver nesse movimento, porque diz respeito a cada um de nós. Estamos todos aqui contra a venda da Adeso, porque entendemos que a Adeso é patrimônio do povo sergipano e vender a Adeso seria o maior crime que pode ser cometido contra todos os trabalhadores e trabalhadoras desse Estado e contra a população desse Estado. Lembrando que a Adeso vai para além de ser uma empresa. A Adeso tem um papel social muito forte na formação e manutenção da sociedade sergipana. Não é só a tarifa da água que vai subir, que isso vai subir com a venda da Adeso, mas é também a questão do papel social que a Adeso desempenha hoje, que vai deixar de ser desempenhado se por acaso vier a ocorrer a venda. Então, estamos todos aqui dizendo que somos contra a venda da Adeso. Porque é onde houve privatização de qualquer tipo de atividade ou serviço público, quem sofreu foi a população, com o aumento das tarifas, com a precarização do serviço. Onde quer que tenha sido feita privatização. Então, não poderia o Sindifício ficar de fora desse movimento. Todo apoio e solidariedade à luta dos trabalhadores da Adeso, que estão aqui hoje fazendo esse movimento contra a venda da Adeso e o Sindicato, o Sindifício, vem dar aqui o seu apoio. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe, Gilmar. E aí, para os que são compra, a venda da Adeso. Eu vim de entrevistar hoje, de manhã, na Mix FM, 93.5 MHz. Eu falo bonito, olha aí. Cabe para nós, tchac, MHz, MHz. O líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Francisco Gualberto. E o Gualberto, mesmo sendo líder do governo, o governo quer vender a Adeso. O Gualberto disse que, se for para a Assembleia, ele vai, o projeto, o pedido de autorização para vender a Adeso. Disse o Gualberto que, mesmo sendo líder do governo, ele disse que vai votar compra. Eu voto compra a venda da Adeso.